Salve quebrada, eu sou o Daniel Júnior, esse é mais um vídeo do canal, mais um vídeo notícia e vamos falar de novo sobre MC Paiva. Se você não está acompanhando, eu já soltei um vídeo sobre isso, né? Que assim, o MC Paiva fez uma música chamada Ai Branco, em referência a música do Bialdo Furducinho com participação do Lenon que se chama Ai Preto. E isso pegou muito mal na comunidade, pegou mal pra caramba, soou até engraçado, eu fiz o outro vídeo lá, você vai lá ver, certo? E qual foi? O Bialdo Furducinho apareceu aí pra falar alguma coisa sobre isso e deu uma tacada ali no Paiva. E aí o Paiva respondeu logo depois, né? E aí o Paiva fala que já tinha falado com ele e tudo mais, mas depois das repercussões que as páginas estão trazendo, né? O Bial falou e aí ele respondeu de novo. Vou deixar aí pra você ver. E aí, dropinha, ó, bagulho não é pra tretinha, nem bagulho de mim, que eu não gosto desse bagulho, tá ligado? Mas como? Esse bagulho de Ai Branco não ficou legal, tá ligado? Tá geral me marcando pedindo pra responder, porra, achei esse bagulho mó mancada. Não, fica igual um maluco aqui, ó, em casa produzindo, porra e tal, pra vagabundo ver que ele ia surfar no hype da ideia do bagulho. Pô, todo respeito aí, mano. Respeito a caminhada aí, tá ligado? Não quero saber todos os problemas de ninguém com ninguém, tá ligado? Só que, pô, esse bagulho não ficou legal. Até chamei o mano aí na época, um tempo atrás aí, pra fazer uma música, só que, pô, depois desse bagulho aí, todo respeito. Perdeu toda a credibilidade de fazer qualquer parada. Mas é isso, meu mano, sucesso na caminhada. Nem sou ele ser bagulho de fofoquinha internet, só que, pô, depois desse bagulho não tem nem como. Geral me marcando pra responder, tá ligado? Então, qual é, mano? Todo respeito, nem solta essa parada aí, mano. Para atrapalhar o trampo dos amigos aí, cantei, escrevi o bagulho junto com o L7, tá ligado? Produzi o som, pra vagabundo vir que iria surfar no hype da ideia do rap. Tropinha, papo reto. Nós já sofrem pra caralho, tá ligado? Nós já sofrem pra caralho. Vários bagulhos. Aí nós criamos uma música, tá ligado? Que é toda a vivência de favela, tá ligado? A gente criou uma música pro preto ter voz, pra galera, tipo, achar que um bagulho desse tá certo. Pelo amor de Deus, mano. Por que que um branco não pode cantar aí preto, tá ligado? Pelo amor de Deus. A gente não tem que dividir o povo, não, mano. A verdade é que nós temos que se unir, pra seguir o papel reto. Vamos pegar a visão antes de falar com que é a parada, tá ligado? Família, só que eu coloquei ali que tava sem polêmica, sem os bagulho. Então, eu queria falar com vocês aí, referente à música de ontem que eu gravei, mano. Ontem o Bialzinho me chamou, tá ligado, mano? Tal, você falou que não gostou muito do Ai Branco, pá. Falei, não, demorou, meu mano. Tá suave, eu tiro lá a parte. Ele falou, não, demorou, isso mesmo já era, pá. Só que hoje, as páginas começaram a postar Ai Branco, Ai Branco. Porque eu mesmo canto essa música do Ai Preto no meu baile, tá ligado? E toda vez, as pessoas vêm no Ai Branco, Ai Paiva. Falei, ah, tá ligado? Como inspiração, quem sabe fazer um bagulho assim. Mas se pegou mal aí pra rapaziada aí que fez a música, não entendeu legal. Da hora, os caras me chamam, matou a nota. Só não tô entendendo pra que postar, tipo, tá ligado? Star, sabe? Então, família, deixando bem claro. Eu troquei ideia com ele no privado, falei com ele, ele falou que não gostou, pá, que não sei o quê. Eu entendi legal, falei, não demorou, eu tiro a parte lá, não me apego em música. Bagulho, é respeito, acima de tudo. Da mesma forma que o seu trampo, é o meu trampo também. Nenhum momento eu quis plagiar, pelo contrário. Eu vou vendo ali o que tem no mercado, vou usando de referência e quem sabe até fazer uma parada em cima. Ali eu quis expandir até a música, porque eu cito ela na minha música. Já canto muito, ai preta agora, vai gritar, ai branco, entendeu? Nenhum momento foi pra querer tirar, certo? Esse é o meu trabalho, é o trabalho dele. Da mesma forma que ele quebra a cabeça pra escrever música, eu também sou compositor. Eu também quebro a cabeça todo dia pra fazer música pra vocês, certo? Tamo junto, sem perreco, vim trocar só uma ideia de meu grau. Eu já tinha trocado ideia com ele no PV, certo? Tamo junto. É nóis, Deus abençoe. E esse é o drama da cena hoje. Eu quero saber o que vocês acharam e que estão achando sobre isso. Tem vários rappers falando sobre isso hoje. Geral zoando a maioria das vezes, né? O Boris fez uma piada zoando. O Major RD fez uma piada zoando. O DK do ADL fez uma piada zoando. A Karrasta. Então tá todo mundo ali na zoeirinha e tudo mais. Mas tem algumas pessoas que estão falando sério sobre isso. Eu quero saber o que você acha. Eu quero ler os comentários. Eu tô gostando muito de ler os comentários desse assunto. E é isso. E pra finalizar aqui, mano, sabe qual que é o foda? É que o Paiva, ele ainda não percebeu a situação, saca? Ele não entendeu o que que é ainda. Sacou? Ele tá achando que é só uma questão de, tipo, pragiar ou não. Ele não entendeu aonde que tá indo a zoeira, saca? Mas é isso, família. Tem dois vídeos aí na tela aí. Um vídeo é falando sobre Detroit. Eu quero muito que você veja esse vídeo que tá aí na tela aí. Clique e vai pra lá, beleza? Falou. Clique e vai pra lá.